Uma bolsa microscópica menor que um grão de sal foi vendida por 63 mil dólares, cerca de 310 mil reais em um leilão. O microscópio é necessário para visualizar o design da bolsa, já que o minúsculo objeto mede 657 por 222 por 700 micrômetros. Estreita o suficiente para passar pelo buraco de uma agulha. Esta é uma bolsa tão pequena que você precisará de um microscópio para vê-la, disse o coletivo de arte por trás da bolsa. O coletivo de arte Misch, com sede em Blankley, é conhecido por seus designos controversos. Eles incluem sapatos que contêm sangue humano, tênis com água benta nas solas, uma colônia que cheira a WD40 e botas gigantes de borracha vermelha. Dessa vez, o coletivo resolveu levar ao extremo a tendência das bolsas pequenas. Existem bolsas grandes, bolsas normais e bolsas pequenas, mas esta é a palavra final na miniturização das bolsas. Disse Misch impôs sobre a bolsa. A bolsa apresenta a marca de bolsas de luxo Lois Vuitton, mas não tem conexão com a grife. Ela é feita de resina de fotopolímero e foi criada usando uma tecnologia de impressão 3D, frequentemente usada para fazer estruturas e modelos mecânicos minúsculos. Enquanto estavam sendo criadas, algumas das pequenas amostras e bolsas enviadas para serem analisadas pela marca eram tão pequenas que foram perdidas pela equipe da Misch, relata a revista Smithsonia.